Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Melefolhas. Hoje é dia de tag de verão. A tag que eu vos trago hoje vi no canal da Pã Gonçalves, é uma booktuber brasileira, e o título que ela deu à tag foi verão book tag. Eu acredito que seria a summer book tag e não tenho certeza se foi ela que traduziu ou não, eu penso que sim. Quem criou a tag, o link para o canal vai estar em baixo, esqueci-me do nome, mas, pronto, os créditos vão ser todos atribuídos às pessoas de direito. E a tag é bastante simples, como qualquer tag relacionada com uma estação do ano, temos uma série de categorias, às quais temos que encontrar livros para encaixar as coisas. E, portanto, bora lá! A primeira pergunta que capa é que te faz pensar no verão e começamos esta tag já muito bem, porque o primeiro livro que eu escolhi é um livro que eu ainda não li, mas que tenciono ler ainda este ano e dentro da estação. E falo-vos de Sozinhos na Ilha, de Tracy's Garden Graves, algo assim. Esta capa lembra-me o verão. Eu não sei se que essa história é adequada para a estação, parece-me que sim, senão não lhe teriam dado esta capa, mas tudo nela lembra, então, o verão, por causa da praia, o casalinho, ela de biquíni, ela de calção... não é preciso justificar muito mais. Segunda pergunta, que livro eliminou ou alegrou o teu dia? E para esta categoria eu escolhi um dos meus livros preferidos de sempre e falo-vos de Segue o Coração, Não Olhos Para Trás, de Leslie Pierce. Definitivamente um dos melhores livros que eu alguma vez li na minha vida. E não é de todo que este livro me tenha alegrado o dia, porque não alegrou, até porque tem o final um bocadinho diferente, se calhar, daquilo que estaríamos à espera, mas eliminou, sem dúvida, porque esta história, para quem não sabe este livro, conta-nos a história da Matilda, e a Matilda é a mulher mais forte que eu alguma vez encontrei em qualquer livro. Esta mulher, esta personagem é um exemplo de vida, de força, de amor, de tudo e mais alguma coisa. E nesse sentido, sim, este livro eliminou-me, este livro iluminou o meu dia. Eu acabei este livro com a sensação de uau, do que é que eu me queixo na minha vida. Matilda, 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 melhor exemplo de todos. Quem já leu de certeza que concordará comigo, não há quem fique indiferente à Matilda e à sua história. Pergunta 3, encontra um livro com capa amarela? Fácil! Escolhi o livro Destinos Interlaçados, todo ele é marlinho e, por acaso, também relembra o verão, porque tem aqui duas crianças a correrem, não necessariamente numa praia, mas, a mim, lembra-me o verão por causa do esquema de cores. Pergunta número 4, qual é a sua leitura preferida de praia? Para esta categoria, eu escolhi dois livros. Não são necessariamente estes os livros que eu gosto de ler na praia, até porque já os li e, portanto, não os vou reler na praia, mas é o género que eu mais gosto de ler na praia. E o primeiro é, então, livros sobre animais, que eu estou a parte de repetir neste canal, especialmente sobre gatos. São livros de regra geral, muito leves e muito fáceis de ler e eu acho que para a praia, para a época de praia, é mesmo ideal. Ninguém vai com os maias para a praia. Ninguém. As pessoas na praia querem coisas leves e fáceis de ler e, portanto, esta é, sem dúvida, uma das minhas primeiras escolhas. E a segunda, é um bocadinho óbvio, acho que toda a gente acaba por escolher este livro, é o Tenho o Teu Número de Sofie Quinzel. Li-o no ano passado na praia, precisamente, e foi perfeito. Tem um ritmo de escrita, um ritmo de leitura muito, muito, muito rápido. Portanto, despachámo-lo num instante e é leve, é divertido, é algo que combina com a praia. Entre um copo de Coca-Cola cheio de gelo e umas páginas, isto marcha muito bem. Pergunta número 5. Que livro de ação te fez correr para a gelataria? Nenhum. Nenhum. Porque se o livro está a ser bom, eu não o vou largar para ir comer gelado, especialmente na rua. Não. Gelados como os em casa e não há praticamente nenhum livro que me tenha feito. Eu acho que a pergunta não é para ser literal. Eu acho que é mais, enfim, figurativo. Talvez eu estava tão quente com o livro de ação que precisei de ir arrefecer a comer um gelado. Mas, de qualquer forma, eu escolhi o livro Endgame, a chamada de James Frey e Niles Johnson Shelton. Este livro é carregado de ação da primeira à última página mesmo. Não há um único momento morto. E, hum, é um livro que eu estou a antecipar a sua continuação porque este acabou de uma maneira que, ah, Deus, porquê que os escritores nos fazem isto? Pergunta número 6. Queimadura solar. Que livro teve um final? Mau ou doloroso? Nesta categoria eu escolhi o livro Harry Potter e o Príncipe Misterioso. E não foi por ter tido um final mau. O final foi brutal, mas foi muito doloroso. Eu já não leio O Príncipe Misterioso há algum tempo. Portanto, correndo o risco do final não ser aquele que eu me lembro bem, eu posso estar a confundir com o final do filme. Mas, todo aquele final, não é? O confronto entre o Harry e o Snape, a morte do Dumbledore, o enterro do Dumbledore, toda aquela cena com as varinhas. Oh, meu Deus, que final este livro teve um final absolutamente doloroso. E fechar este livro e pensar que tínhamos que esperar, sei lá, mais de um ano pela continuação, isso sim dói, minha gente. Isso sim dói. Pergunta número 7. Pôr do Sol. Que livro te deixou com bons sentimentos quando terminaste. E eu escolhi um livro que é o total oposto do verão. Eu escolhi A Menina que Fazia Nevar. Como vocês sabem, foi um dos meus livros preferidos do ano passado. Li-o pela altura do Natal e este livro é qualquer coisa de... É qualquer coisa, sabem? É qualquer coisa. É tão... Ai, é tão... Ai, nem sei. É tão maravilhoso, é tão mágico, tem um final tão bonito, tem um final tão inesperado. Deixou-me... Eu fiquei-me a sentir tão bem quando acabei de ler. Encheu-me e eu fiquei a pensar nele. Aliás, eu entrei numa ressaca literária por conta deste livrinho. Portanto, eu recomendo altamente, não necessariamente para ler na altura do verão, porque de facto é um livro que combina com o inverno. Então, é fabuloso. Olha, recomendo então aos booktubers que estão do outro lado do oceano aos brasileiros que neste momento estão a atravessar o inverno. Portanto, leiam. A menina que fazia no bar é muito bom. Muito, muito bom. Mesmo. O número 8, que capa de livro te lembra o pôr do sol? Eu escolhi Tempo de Partir de Jodi Picoult. Este é o novo livro de autora publicado pela Presença. Já não é da civilização, agora é da Presença. Ainda não li. Foi uma prenda de anos, ligeiramente atrasada e esta capa lembra-me imenso o pôr do sol. O livro Passa-se em África e esta capa é pôr do sol garantido. Pergunta número 9 e última pergunta. Que livro ou série pretendes ler este verão? E eu escolhi então um livro e um livro um livro individual e um livro de uma série. Para o livro da série que eu pretendo ler este verão quero ver se inclusive eu lhe dou continuidade para além do sangue fresco que esse vai ser lido ao longo do ano é então a série das campas como eu gosto de lhe chamar a série da Darwin e da Jones. Ainda só li o primeiro volume tenho o segundo em português o terceiro em inglês e tenho que fazer o resto da coleção em inglês também. E esta é uma das séries então que eu pretendo ler este verão porque combina curiosamente apesar de ser fantasia urbana combina bastante com a praia eu acho. O livro individual que eu quero então ler este verão e nas férias caso eu venha a ter férias é um livro do céu com amor que toda a gente me diz que é muito bom muito divertido leve perfeito para a altura do ano e portanto não podia guardá-lo para o inverno. E pronto foi esta a tag são estas as minhas escolhas foram estas as perguntas muito básico muito simples eu não sou propriamente fã do verão eu gosto muito mais do inverno do outono e da primavera do que o verão eu não suporto altas temperaturas eu dou-me muito muito mal com calor toda a minha pele começa a arrebentar os meus pulmões a minha garganta começa tudo a fechar começa a ter crises de asma é horrível é muito mal não que o inverno seja melhor neste campo da asma mas verão comigo não dá mesmo não combina tem as suas coisas boas mas no geral eu não sou fã portanto eu gostaria de passar esta tag a todos vocês que são de facto fãs da estação todos vocês que gostam que assim que chega os 25 graus calçam chinelos e vão para a praia e são logo notícia no telejornal naquela noite respondam a esta tag e depois digam-me alguma coisa nos comentários que eu parei o ver até o próximo vídeo do meu folhas tchau